As buracas do Casmilo fazem parte de um monumento esculpido pela natureza ao longo de milhares de anos. Localizam-se na freguesia do Furadouro e exigem uma visita atenta. O que podemos ver é o resultado do abatimento da parte nuclear de uma conduta, fenômeno espeleológico que tem o nome de Incazão, que deixou a descoberto as partes laterais extremas, remanescentes da gruta que antes se ocultava dentro do monte. Ao visitante comum, as buracas ladeadas pelo Monte da Senhora do Círculo e pela Serra dos Janianes impressionam pela sua imponência. As buracas parecem bocas prontas a engolir os mais curiosos. Os praticantes de orientação, montainismo, rapel e escalada olham para este local como um desafio pronto a vencer. Não é por acaso que as buracas são o ex-libris da escalada da região centro, com mais de 60 vias identificadas com diversos graus de dificuldade. Sentiu-se curioso por conhecer? Vale a pena. Eu já fui. Vamos passar aí. Tchau. 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 Tchau.